Eu tenho andado com carente por fora do ar Com o coração desesperado pra te encontrar Querendo o teu amor Você me liga, pelo menos me dá um sinal O teu silêncio me machuca, me faz tanto mal Me causa tanta dor E às vezes choro com saudades de nós dois Quando escuto nossa música tocar Eu vejo o filme, nossa história de amor Que ainda vive em mim Ou você não sai de mim Sem você por perto o meu mundo A desejo é o mar que secou O sol não tem brilho, a morte não tem trilho Sem rumo e sem direção Sem você do meu lado está no meu lado Eu vou enlouquecer É fogo cruzado, é campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você É fogo cruzado, é campo minado Eu vou enlouquecer Quem é que você é o mar que se vê O que você é o mar que se vê É fogo cruzado, é campo minado Não tem brilho, é campo minado Sim, eu vou enlouquecer É fogo cruzado, é campo minado É campo minado É campo minado É o mar que cegou O sol não tem brilho, o amor não tem brilho Sem rumo e sem direção Sem você do meu lado, está tudo errado Vou enxergar, vou enxergar É fogo cruzado, é campo minado Pra onde correr? E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aqui sem ter você E o que é que eu vou fazer? Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sente teu barco no meu palado Meu barco no teu suado Me deixei só te levar Envolvei a noção dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, mexe, saco, dança Mexe, remexe, balança Eu quero ver Vai! Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebalar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebalar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebalar Boa noite.